Fala galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais! Eu sou a Tati, aqui no canal Vida de Leleta Animation e hoje a gente vai jogar aqui o Toca Hair Salon! Oba! E hoje eu tô aqui sem a Ana, né gente? A Bruna tá na escola, tá em aula, em época de prova, né? Então eu tive uma ideia aqui e hoje a gente vai jogar juntos aqui o Toca Hair Salon O que a gente vai tentar fazer, gente? A Ladybug! Será que a gente consegue fazer a Ladybug aqui, gente? Vamos tentar, hein? Vamos procurar alguém aqui que tenha o olho azul igual o dela, né? Porque daí o cabelo a gente pode mudar, né? O cabelo a gente consegue mudar, vamos ver aqui O que mais se parece com a Ladybug? Tem essa loira ali, né? Que tem um pouco de olho azul Será que vai ser ela? Então vamos ver, eu pensei que eu tô mais aqui naquela loira, né? Que tem olho azul Vamos ver aqui... Atenção! Tem essa morena ali também, que tem o olho meio esverdeado, né? Também Acho que vai ser ela, vamos ver, vamos pegar essa ponta Chegou! Muito bem, Oba! Então, gente, primeira coisa, vamos fazer o cabelo da Ladybug, né? A Ladybug tem um pouquinho de franja, né? Um pouquinho de franja, o cabelo é mais comprido e o cabelo é meio azul Também, né? Ai, eu cortei já! Calma, vamos pegar aqui essa poção que eu acho que faz crescer Isso, vamos fazer um pouquinho mais comprido Boa! Aí, a gente vai conseguir fazer a Ladybug aqui, gente? Vamos ver, eu tive essa ideia aqui Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Tá, agora vamos pegar a escova, vamos escovar todo ele Isso, para frente, até que ficamos capiados ali atrás Dá pra crescer ou não? Não, não é? Que estranho, né? Bom, mas tudo bem, vamos lá Ah, vamos tirar esse aqui que a Ladybug não tem nessa parte Vamos tirar aqui, de brincos e tudo mais Ai, como é que era que a gente pegava as cores aqui, né? Isso, o cabelo dela é meio roxo, meio azulado Será que seria esse aqui, gente? Será que seria mais certo esse azul? Ai, 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 o azul e o preto assim, né? Então, vamos fazer a base preta Vamos pintar aqui ele todo de preto Atenção, deixar ele bem escuro, né? Que ele tá meio marrom Isso, aí Não tem um menorzinho aqui, será que ele é menor ou ele pinta menos partes? Vamos ver E aí, vamos pegar aqui o azul, gente Acho que eu vou pegar esse segundo azul aqui, vamos ver Ai, tem esse mesmo, que legal Esse mesmo Vamos ver, esse mesmo, o lado completo, né? O cabelo dela, né, gente? Pô, eu acho que tá legal, hein? Tá, vamos ver Vamos fazer uma franja nela, né, gente? Aqui Ui, por que esse aqui é tão pequeno? Pera aí Vou fazer crescer esse aqui Ui, não cresce? Não acredito, não cresce mais? Ah, não, gente Deixa eu pegar o pente, vamos ver se é melhor aqui Pra gente escovar Ui, cadê aqui? A parte de baixo Eu quero uma franja É isso, vamos separar aqui Tá, pera aí Não, pera aí, esse aqui já tava separado Que difícil, gente Achei que ia ser mais fácil isso aqui Tá, vamos pegar a tesoura Vambora, vamos cortar aqui Será que tá aqui mais ou menos o olho dela? Vamos ver Não, ixi, pera Calma aí, saiu tudo meio torta essa franja E aí, sai melhor? Não sai, gente Sabe que põe esse aqui é melhor? Então Uai É um pouco melhor, né? Mais ou menos melhor Tá, vamos ver Aqui, ok Vamos quase Mais um pouquinho Aí, acho que tá bom Porque a gente vai jogar de lado, né? Cortar só mais um pouco aqui Aí, pronto Mas não saiu retinho Como eu queria, hein? Ah, não Mas tá Vamos deixar assim O cabelo dela é meio de lado, né? Ai, pintou até a sobrancelha dela Não acredito Não sei se a sobrancelha da minha Aqui, ó Acho que ela não tá gostando Ai, gente Acho que ela não gostou muito Eu não acredito nisso Ah, não Tá tão bonito o cabelo dela Achei que ficou tão parecido Com a da Ladybug Tá Vamos ver se a gente tem algum lugar Que a gente possa Prender esse cabelo, né? Qual parte que era aqui? Será que a gente conseguiria Prender esse cabelo? Será que tem algum jeito De a gente prender Fazer chuquinhas? Vamos ver aqui E aqui, talvez Aqui também Acho que é a parte de Pra fazer barba, né? Vamos ver E aqui E esse aqui Não, né? Por enquanto não Gente, calma aí Vamos fazer o seguinte Então antes de eu terminar aqui o cabelo Eu vou pôr todo o cabelo dela pra cima Porque a gente vai fazer A maquiagem Certo? Oba! Então eu vou pôr o cabelo dela bem pra cima Pra gente aí A gente vai pegar a primeira maquiagem dela Vamos lá Vamos ver A maquiagem é pra cá, né? Chegamos Vambá! Haha! Bom Vamos fazer então A maquiagem da Ladybug Vamos pegar o lencinho, né? Pra limpar aqui O rostinho dela Que já tá com a maquiagem Vamos deixar aqui Todo limpinho Isso Boa Aqui também Tá Agora vamos Fazer a máscara Vamos ver aqui Se a gente vai conseguir, hein? Vamos ver A máscara é bem vermelha, né gente? Bem vermelha Então vamos ver aqui Se eu vou conseguir Qual que a gente pode usar Vai usar esse aqui? Será? Vamos ver Ai Calma aí Esse eu acho que não pintou muito bem Vamos ver esse Não Também Vamos ver o lápis Eu acho que vai ser o lápis, hein? É, o lápis mesmo Ah, deixa eu ver A Ladybug Acho que não aparece As sobrancelhas, né? Com a máscara Acho que ela Não vai dar pra pintar a sobrancelha Eu não acredito Ah Esse aqui O vermelho é mais escuro Acho que o vermelho é mais escuro Aqui, hein, gente? Ai, não Não, esse não Esse não, gente Deixa eu pegar Esse não Esse tá muito escuro Eu acho que é esse Esse aqui, ó Esse Isso Não, apaguei de novo Ó, acho que é esse aqui Mais a cor dela, né, gente? É essa aqui Vamos lá Vamos com o carro Ai, não Em cima lá, não Vamos pegar o cotonete aqui Tirar E vamos fazer aqui Essa máscara Calma Vamos lá A gente vai conseguir Calma Pera aí O lápis Fizemos o contorno da máscara A gente vai conseguir Fazer essa máscara Calma aí, né, gente? Calma aí Aqui acho que tem coisa melhor Aqui é mais fácil Com certeza Eu tava me batendo Com certeza, gente Muito melhor Muito melhor Eu consegui Você ficou com a minha máscara Boa Será que agora a gente consegue Pintar a sobrancelha? Não Ainda não consegue Pintar a sobrancelha, gente Vamos lá Fazendo a máscara Da Ladybug Vou ajeitar aqui Um pouquinho Isso Aí Aqui também Ela mexe o rosto Chega a ficar mais parada Será que tá legal? Bom, agora vamos então Para as pontas As bolinhas pretas, né, gente? Como que será que a gente faz? Não posso errar Acho que vou pegar Esse aqui mesmo E vou fazer assim Ai, eu acho que tá Com a bola legal, hein? Olha Tá ficando bacana Essa batata Ladybug Ah não, gente Que legal Será que é um pouquinho maior? Acho que é um pouquinho maior Esses pontos Aí Agora sim Agora é Ladybug Eu acho que é um pouco maior mesmo Pelos pontos, né? Boa Muito boa Nossa, eu tô gostando Dessa máscara, hein, gente? Achei que tá legal Olha só Muito bacana Boa E aí Será que ela tem algum Algum lápis assim? Ah, muito boa Espera aí Deixa eu pegar o lenço E vamos limpar aqui Vamos estragar a minha máscara Aí Boa Tá bom Tá bom Não vou mexer Senão eu vou estragar Vamos ver aqui Ela tem agora um batom bem rosinha assim, né? Rosinha, meio vermelho, meio clarinha assim Vamos pegar esse primeiro aqui Vamos pegar o giz Pra que a gente consegue passar só a mão na boca Vamos ver Ah, não vai dar Ah Tá bom Vamos voltar lá e pegar o lápis Eu acho que pra boca é melhor o lápis Ah não, tem batom Ai, que bom Daí vai, eu acho que só na boca Ah, agora sim Isso Não, só na boca, gente Ah, não Gente, é só na boca o batom Como é que ele tá fazendo tudo isso? Ah, não Vou fazer bem devagar Bem devagar mesmo E aí Não tá nem pintando, né, gente? Pronto Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Nossa Que horrível que ia passar esse batom Gente, a gente não consegue direito Eu vou desistir, eu acho Nossa Nossa Eu acho que a batom ia passar bem certinho No redor dos lábios Calma, agora acho que foi, hein? Só ali é que eu errei Ah, não Puxa vida Só aqui que eu errei Ai, ai, ai Calma Isso aqui a gente conseguiu apagar? Ah, tá Dentro do possível Acho que foi melhor, né, gente? Só que eu vou acrescentar ali, ó Ai, opa Olha a lista da nossa Ladybug Calma, que eu ainda não terminei a maquiagem Ai, não Calma, gente Aí, pra cima Pronto Vou pegar aqui Não, no último Esse, isso E vamos fazer aqui um retoque na máscara, né, gente? Aqui ela ficou Ai, calma, calma, calma Não quero estragar as bolinhas Nossa Pronto Agora acho que foi Vamos pegar aqui esse aqui E vamos fazer aqui Refazer essa bolinha aqui Pronto Eu não vou mexer mais muito não, hein, gente? Fazer uma aqui E pronto Pera Não é tão pequena assim Um pouquinho maior Vamos aqui no botonete Acho que ela gostou, né, gente? Vamos ver roupa aqui Se a gente tem alguma roupa Que seja parecida aqui Tem essa aqui que é um pouco mais vermelha, né? Vamos ver E aí, gente? Por que não dá pra ir nela? Como que eu fiz com nela? A única que é vermelha é aquela ali, né, parece? Só tem essas? Vamos ver aqui Não Nossa, tem muita pouca roupa Pera aí Ah, não, gente Ai, aqui tem um blusão vermelho Aqui, ó Esse aqui, aí O que a gente faz? Ai, que legal Conseguimos Boa Agora vamos ajeitar esse cabelo Pera aí Tá Não tem nenhum lugar Será que a gente possa Que a gente possa Prender o cabelo? Não tem nenhuma chuquinha, nada? Aqui é de barbear, tá? A gente já viu Aqui são as cores Aqui é pra fazer os cachos E alisar, né? Vou fazer uma chapinha dela aqui E aí Ai, não tá nem mexendo no cabelo Não, calma Foi errado aqui de novo E aqui Nessa parte aqui também não, né? Pra fazer cachos e tudo mais Tá? Vamos ter que escovar o cabelinho dela Não, 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 não Gente, é cabelo da Ladybug Só que é Solto Não vou conseguir prender o cabelo da Ladybug Ah, não Calma Olha que Ladybug bonita que ficou Calma, calma, calma Não estraga o cabelo Vem pra cá E você Isso A franja Nossa, calma Deixa eu ajeitar a franja primeiro Calma Calma Escova Ai, acho que vamos conseguir fazer a Ladybug Ah, não, gente Que bonita Oi, eu gostei, gente Vocês gostaram? Nossa, achei que ela ficou muito parecida com a Ladybug E aí, gente Terminei aí a minha obra-prima fazendo a Ladybug aqui No Toca Hair Salon Pena só que a gente não conseguiu prender o cabelo, né, gente Queria prender o cabelo igual o dela Mas acho que valeu Eu acho que tá certo, hein Bom, eu espero que vocês gostaram Escrevam aí nos comentários se vocês gostaram ou não Oba E se você gostou, hein Já deixa seu super like Se inscreve aqui no canal também Pra se tornar aí um dos nossos inscritos E a gente se encontra no próximo vídeo Valeu, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau